Durante um mês dedicado às mulheres, muitas ações foram realizadas para levantar a autoestima e também estimular a beleza feminina. Em Mirassol, a prefeitura levou tratamentos de beleza para mulheres carentes da cidade e o resultado foi incrível. Aos 52 anos de idade, a Marilsa se permitiu tirar um dia para cuidar da beleza pela primeira vez na vida. Ah, para ficar mais nova, né? Porque cada vez a gente fica mais velha, né? Porque cria os filhos, cria os netos, então a gente vai se acabando. Se cuida, né? É, vai ficando para trás. Hoje eu vou, está pertinho. Para celebrar o mês das mulheres, a prefeitura de Mirassol, em parceria com uma empresa de produtos de beleza da região, trouxe uma estrutura de salão para mulheres de bairros carentes da cidade. Uma forma de resgatar a autoestima. Principalmente aquelas que não têm condição de procurar um salão de beleza no seu dia a dia. A gente fica muito satisfeito pela aceitação que tem essa ação social que nós fazemos dentro desse mês. Esse é o segundo ano que a ação é realizada e as histórias dessas mulheres chamam a atenção de toda a equipe. Esse projeto atende mulheres em estado de vulnerabilidade, né? Então, as pessoas que normalmente aparecem por aqui, que a gente dá essa chance de elas se cuidarem. Então, o ano passado, uma senhora, ela chorou e disse para a gente que ela nunca tinha lavado os cabelos com shampoo. Isso foi muito emocionante para toda a equipe, sabe? E ela agradeceu muito, ela chorou. Para quem trabalha diretamente com essas mulheres, é um aprendizado poder proporcionar momentos únicos de autocuidado. Hoje mesmo eu atendi duas pessoas que até chorou, né? Porque eu nunca tinha ido no salão de beleza, fiz uma transformação. Tem uma que eu fiz de manhãzinha, ainda está ali, ainda, sabe? Tão emocionada que ela ficou e também me emocionou muito. Beleza que é transformada por fora, mas causa grandes transformações por dentro. A ação ainda contou com manicure, massagem e atendimento de saúde. A Dalva saiu feliz da vida com um novo visual. Adorei. Ficou lindo, gostei do corte, escova, a cor. Estava precisando. Imagina a emoção dessas mulheres que está passando ali naquele momento dentro do coração, né? A gente torce para que mais pessoas tenham essa mesma iniciativa.